Estamos bem, estamos muito bem, Toshas, porque és um praticante da corrida. Isso é recente, falam disso. Quando comecei... Explica-me o prazer de correr, porque eu não tenho prazer absolutamente nenhum em correr. A sério? E gosto de desporto, sempre pratiquei desporto, correr... Eu não tenho paciência para ginásios, há pessoas que gostam, tu gostas de ginásio, eu sei que gosto de fazer... Já gostei mais, agora faço crossfit, não é bem, ginásio é uma cena mais... Um treino mais funcional, mais diversificado. Sim, eu tenho uma pessoa que tem um... Um PT? Diz, diz, PT, fica-te bem. Eu tenho um PT. Tenho um PT, que é um P de Tochas. Sim, muito bem, muito bem. Tem uma pessoa que me ajuda, que era o meu fisioterapeuta, agora que me ajuda. Ok, fazia fisioterapia. Tive uma rotura de ligamento, então ele ajuda. A correr? Não, foi o meu cão, foi contra mim. Estava a passear o meu cão, ele começou a correr à doida, é certamente cheio no joelho, tive quatro meses de fisioterapia. Eu sei o que isso é, porque eu tenho uma cadela de marca. Laboratório? Não, a marca da minha cadela é a Fila de São Miguel. E são cães um bocadinho... São brutos. E já me deram... Pai, eu já dei um tralho valente, e eu sei que isso é, porque eles atingem exatamente aqui a zona do joelho, e são perigosíssimos. Uma cadela excitada, maluca, porque veio o carteiro, a minha cadela passa-se com os carteiros, faz-te uma razia às pernas e tu podes cair desamparado e alijares na série. O meu, estávamos a passear, eu tenho dois, estávamos a passeá-los, soltámos, num sítio fechado, não quero que a polícia venha de multar-me, era um sítio fechado, estávamos a passear, telefonam-me, eu estou a telemóvel, naquela altura, estava lá a Raquel, não estavam só os cães, eles começam a correr, acertam-me de lado no joelho, mando um espalho, a Raquel vem a correr até comigo a rir, porque diz que foi um espalho à cartoon, mas a rir, estás bem, e eu, acho que sim, mas não, opá, fui ao médico, entrei a coxear, quando o médico me pega no joelho e me vira a perna toda de lado, já não consegui sair de lá a andar de cadeira de rodas, e é um labrador, um labrador, um labrador, os labradores são dramáticos, e são maciços, é como a minha cadela, e depois agora estive a falar com ele e comecei a correr porque eu gosto de correr, ainda por cima, eu costumo correr. Mas gostas, onde é que está o prazer da corrida? Explica-me. Para mim, eu vou-te explicar o prazer que me dá a mim, para já, porque é uma altura que estou sozinho, estou sozinho, andar ali e tudo. Mas podes fazer outras coisas sozinho, tem razão disso. Sim, sim, sim. E o que acontece? Para mim, eu preciso de fazer alguma atividade física, porque o meu trabalho, muitas vezes eu estou em casa sozinho, a escrever, a ver coisas, e acontecia-me, chegava ao fim do dia e mentalmente estava cansado, mas o corpo... E o corpo, pá, não desnuda o olho, outro dia sem fazer nada. E o que é que me acontece? Quando vou correr, eu costumo correr à volta de 40 minutos, costumo correr 40 minutos, e o corpo, 30 minutos na boa, quando chega aos 35, o meu corpo começa a fazer quase reset, que é aquela fase em que eu já não consigo correr mais, e é uma fase que eu gosto muito, porque é aquela fase em que eu já não consigo pensar em mais nada, a não ser, só quero dar mais um passo. Ok. Ainda por cima corro à beira-rio, que é uma paisagem lindíssima, estou ali, e estou só a correr, só estou a pensar, ah, só mais um passo. E é uma altura que eu já não penso em mais nada, esqueço os problemas todos, e estou só ali a correr e tal, sozinho, já não penso em mais nada. Continuo sem perceber onde é que está. Mas, e gosto... Porque são 30 minutos ou 40 minutos sempre nisto. Mas, ah, mas é fixe. E estou a ouvir podcasts, estou a ouvir os meus podcasts. Ainda por cima, quando estás a fazer séries, tens de estar concentrado nas séries, correr, vais em velocidade de cruzeiro, não tens de pensar muito, é só andar, e dá para estar a ouvir podcasts, gosto de ouvir podcasts de, principalmente de... O teu, o teu, em loop. Ok, muito bem. Tal como tínhamos combinado, Pedro. Tal como tínhamos combinado. E gosto de ouvir entrevistas de comediantes, há um a dois que é o Comedians, Comedians, é um que eu gosto, e há o outro que é o WTF, também gosto de ouvir. Eu sou fã de podcasts, porque eu acho, e é por isso, se calhar tu aceitares de imediato aqui o meu convite, porque eu acho que este é o registro certo para as pessoas, para os convidados se darem a conhecer. Porque tu se faz um programa de... para a televisão ou de rádio. Por muito bom que seja o entrevistador, por muito boa onda que haja... O tempo é mais limitado também. O tempo é limitado, estás condicionado pelo facto também de estares numa rádio ou numa televisão, e há temas que sequer não te sentes tão confortável, e depois também... E que não podes, porque alguns sítios têm um bocado de censura. Têm um bocado de censura, e depois também o próprio ambiente que oprime um bocado, ou a ver cameraman, ou a ver... ou estás em estúdio, com o público ou sem público, e com os... aqui também temos microfones e... e aos escultores. Mas é diferente. As pessoas podem pegar nisto, podem ver o vídeo, mas podem pegar na parte de áudio, estão a correr, e estão a ouvir a nossa conversa. Exatamente. E eu gosto, e ali... Queres dar um alô às pessoas que estão a ouvir neste momento e estão a correr? Ah, mas as pessoas estão a correr. É, vá, correi, força, mais um. Pé esquerdo, agora pé direito, agora pé esquerdo, agora pé direito, agora pé esquerdo, agora pé direito, agora pé esquerdo, agora pé direito. Não, mas... Não, pé esquerdo, agora pé direito. Não é o pé direito, pé direito. Não, isso é pé coxinho, isso é pé esquerdo. Correr tem a vantagem, porque quando estás a fazer séries no ginásio, tens de estar mais concentrado nas séries e tudo. Correr dá para tares a fazer um exercício sem tares a pensar muito. E eu digo para mim, porque eu consigo, consigo estar a fazer e estar a ouvir ali, e já me aconteceu até, às vezes correr mais do que o tempo que eu estou a planear, porque era acabar de ouvir a história. Estou a ouvir uma história... Ok, e agora tenho que correr mais um bocadinho para ouvir isto. Não, não, estou distraído e estou ali, deixa-me correr mais um bocadinho só para acabar de ouvir a história do... Ok, ok, e são os pontos a favor. Sim. Agora, a maior parte das pessoas não sabe correr. É para a maior parte das pessoas. Eu também sequer não sou o melhor corredor de muito. Pois, comprei equipamento, tenho que comprar uns ténis ou umas sapatilhas, depende da zona do país, por isso quero abranger toda a gente. Ok, sim, senhor. Que sejam boas para a corrida, depois ter a roupa. Eu também inventei um desporto, que eu faço uma mistura de corrida com sauna, em que corro com uma certa roupa, porque eu gosto de derreter, e se me virem a correr, já agora, se me virem a correr, ah, o Tostas corre com muita roupa, eu estou a treinar por uma coisa, eu tenho que fazer no verão, e agora vou explicar... Explica, Tostas, este é o sítio certo para explicar essas coisas. É que eu no verão, eu tenho que fazer espetáculos de rua, em que chego a fazer espetáculos às vezes com 25, 30 graus. Ok. E vou para o Canadá, eu já estive a fazer um espetáculo de rua, em que estou a fazer um espetáculo, que tem um homenzito que desmaia a ver o espetáculo com o sol, que estávamos a fazer no Canadá. Eu tenho que fazer isto com roupa, estou a fazer com a roupa do espetáculo, e chego a fazer três espetáculos por dia. E suas em bica, em bica, suas, não é? Estou a fazer espetáculo, acaba o espetáculo, vou fazer outro, e eu chego a fazer espetáculo, em que o público está à sombra e eu estou ao sol a fazer o espetáculo. E estou a fazer um e vou fazer outro, faço um e tu. Devias inverter, devias estar. Tu à sombra e eles todos não podes, não, tem que ser o contrário sempre, porque o público tem que estar confortável. Ah, certo. Tu é que podes estar desconfortável. Tu fazias um espetáculo alternativo. Um espetáculo onde o público está a sofrer e tu é que estavas confortável. E então, estás a treinar também para isso? Tenho que me preparar para isso, tenho que estar preparado para isso, para aguentar a temperatura. Então, às vezes corro com um bocadinho mais de roupa ou uma sueta, apesar de estar sol ainda hoje, estou a correr, está um bocado sol, mas eu corro sempre com um bocadinho mais de roupa, que é para aguentar o corpo. Porque a pior coisa é que tu não estás preparado para as temperaturas, porque é mesmo desconfortável. Tu estás a fazer um espetáculo. Nunca tinha pensado nisso. Portanto, se virmos alguém a correr em Lisboa, à beira-rio, com um casaco de penas. E com uma tenda às costas. E com uma tenda é o Pedro Tostas. O estilo maluco beleza continua na moda. O estilo maluco beleza, 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 beleza.